Salve Motocas do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o André Martins e esse é meu canal Motoca 071 Respondendo a pergunta do Fabrício de Alcântara de Brasília Valeu Fabrício, obrigado pela pergunta Ele me pergunta o que eu acho da Volts Se eu teria uma moto da Volts e o que eu acho da treta que está rolando aí Com relação a marca e as motocicletas aqui no Brasil Legenda Adriana Zanotto Primeira coisa Olha o Scooter ali Eu não gosto de Scooter Primeiro porque Scooter não é e nunca foi moto Segundo que é uma coisa que nunca me atraiu mesmo Não gosto, não gosto do jeito... não gosto da proposta do negócio Acho completamente útil sim, tem pessoas que gostam e realmente é bom Você tem espaço ali embaixo do banco para ir para o mercado, carregar sacola Enfim, é econômica, tem suas vantagens, isso a gente não pode negar A questão da marca, dessas motos elétricas aí Para quem não está ligado o que é a Volts, eles tem umas motos elétricas Funcionam com bateria Eu não sei, eu acho que é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa Primeiro que o Brasil não está preparado para ver veículos elétricos Como a gente tem nos Estados Unidos ou em outros países Que você vê nos estacionamentos de mercado Em vários pontos da cidade você tem como recarregar a bateria do seu veículo Isso já é uma realidade lá fora É uma coisa comum Em muitos países você nem paga nada para recarregar como forma de incentivo Você espeta teu carro lá, tua moto recarrega de grátis No Brinks Em outros lugares você não paga imposto Tem uma série de benefícios aí, de vantagens aí Mas eu particularmente eu acho que é inventar moda, sabe? Sabe aquela pessoa que quer ter arrumador de cabeça? Quer arrumar sarna para se coçar? A autonomia das motos é péssima A velocidade média é horrível Aí vem com o papo de preservar o planeta De que você não vai estar poluindo Essa conversinha que eles fazem aí para poder vender o produto deles Falei no vídeo passado, vou falar de novo Energia elétrica não é e nunca foi Energia limpa Hidrelétrica destrói Acaba com o ecossistema Hidrelétrica acaba Ferra com o nosso planeta da mesma forma De formas diferentes, mas ferra o nosso planeta Só estou trocando o dono da boiada É um troço que não me atrai Eu andar 35 km por hora Se é 60, 80 km de autonomia É se incomodar É dor de cabeça com bateria Sinceramente, na minha opinião Não teria Não tenho a menor vontade Um patinete com motor de secador de cabelo Desculpa a sinceridade, gente Mas é que não quero aqui desmerecer o produto Só estou dizendo que não é para mim Eu tenho que ficar parando para carregar a bateria Ou ter que ficar rodando a 35 km por hora Sei lá, acho que chega a uns 60 km Mas daí a bateria não dura nada Aí eu vou pegar um trecho de estrada Já era, já não posso Eu acho que esse tipo de veículo É interessante para você rodar no domingo Dar uma voltinha no bairro Acho muito engraçado as tretas que saem aí Acompanho altas tretas Umas pessoas que adoram a marca Porque são patrocinadas E outras pessoas que descem o pau na marca Porque não são patrocinadas Eu acho muito engraçado Eu só dou risada, né Assim, não tenho nada contra a marca Mas também não tenho nada a favor E acho um produto extremamente desinteressante Desinteressante mesmo Mas essa é a minha opinião Tem gente que acha interessante E a gente tem que respeitar as diferenças, né Mas como perguntaram para mim Estou respondendo E falando um pouco mais sobre essa questão das scooters Para mim existe um abismo bem grande Entre as pessoas que curtem motos E as pessoas que têm scooters Para mim o propósito é completamente diferente Uma pessoa que compra uma scooter Não é uma pessoa que curte moto É uma pessoa que quer economizar Não quer pegar ônibus Não quer ter carro Porque é caro manter um carro E quer se locomover de maneira ágil e fácil Ponto E também existe um grande número Que eu percebo De pessoas que têm scooter Mas têm uma moto grande E compram a scooter para o dia a dia Isso eu vejo bastante também Então é muito comum Às vezes o cara tem uma super esportiva Tem uma Harley E essas motos para andar no dia a dia Elas são meio ruins Gastam muito Você fica preso no trânsito Aí a pessoa compra uma scooter Tem até uns modelinhos que são bem bonitos Sabe? Que enchem os olhos ali Mas sei lá Eu não curto Não curto mesmo Não gosto daquele negócio de andar com as pernas juntas Mas assim, gente Gosto é gosto, né Eu só estou aqui dando a minha opinião Respondendo essa pergunta Realmente eu acho que a Volts Tem o seu mercado aqui no Brasil Mas é uma coisa que realmente não é para mim Não tenho o menor interesse mesmo Peraí, deixa eu desligar aqui Às vezes a gente vai entrar aqui O pessoal não gosta, né De ser gravado quando a gente está conversando Então é melhor desligar Ó o Palácio Esse aqui é o Palácio do Iguaçu Para quem não conhece Curitiba É aqui que fica o governador do estado do Paraná Elite Tipo, eu não vejo graça Acho bonitinho Tudo, mas Para os outros Para mim Eu acho sem graça Mas Pelo meu tipo de utilização, né Moto para mim É um Veículo Para viagem Para conhecer lugares E para me divertir Eu não faço utilização da moto Profissionalmente para nada Ô, fica aí óculos É nóis Um abraço Um beijo Fiquem com Deus Valeu Fui Fui Fui